O governo Jair Bolsonaro deixou uma herança-bomba de 500 bilhões de reais no setor elétrico. A fatura pode cair na conta de luz do consumidor nos próximos anos. O panorama do setor elétrico foi apresentado pela equipe de transição do novo governo, que discute temas relacionados à minas e energia. Nós vimos que uma série de ações feitas durante esse governo vai deixar uma herança para os próximos governos, o nosso e os próximos que vierem, muito grande, uma herança ruim, que terá que ser paga pelo consumidor. Essa soma atinge 500 bilhões de reais se nós trouxermos tudo para hoje em termos nominais. Nesse cálculo, está o pagamento de empréstimos contratados pelas distribuidoras durante a pandemia, a chamada conta Covid, de mais de 20 bilhões de reais. O dinheiro foi usado para cobrir o rombo deixado pela inadimplência dos consumidores e a redução da demanda por energia. Outros 6,5 bilhões destinados a cobrir os gastos da crise hídrica do ano passado, a maior em 90 anos que abalou o setor. Também entra na lista quase 40 bilhões de reais da contratação emergencial de termoelétricas. Mas a maior preocupação da equipe de transição de minas e energia devido ao tamanho do rombo é com os chamados jabutis que os parlamentares incluíram no processo de privatização da Eletrobras. A fatura é de quase 370 bilhões de reais. Durante a tramitação da privatização da Eletrobras, os parlamentares incluíram no projeto a obrigatoriedade de se construir termoelétricas a gás em regiões onde não há esse insumo. Construindo gasodutos para levar o gás para longe, as termoelétricas e linhas de transmissão para trazer energia para perto. Isso é caríssimo. Também foi criada uma reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas com impacto de 55 bilhões de reais. A tarifa que o consumidor paga é uma tarifa exorbitante, é uma das mais caras do mundo. E o que a gente está vendo agora é que vem mais pressão, portanto, sobre a tarifa do consumidor e a gente tem, portanto, que agir para resolver isso. O novo governo diz que pretende negociar com o Congresso a suspensão de algumas dessas despesas. O preço da energia num litro de leite é 30% do custo. Num caderno, numa camiseta, a energia é um componente importante dos preços. Quando a energia chega cara para a indústria, as famílias pagam mais caro por tudo que elas compram. As famílias consomem a cada mês duas vezes mais energia que foi usada para fabricar o que elas compram do que a energia da conta de luz da casa. Obrigado.